e saudações amigos aí família é antes de ter a moto né a gente era um moleque sonhador a gente também veio aqui do mundo da bike eu montei essa bike aqui faz tempo inclusive que ela tá aqui parado tá precisando de uma manutenção tá até com os raios aqui quebrado que o câmbio da marcha ficava aqui em pé ou aí entrou na gente quebrou alguns alguns aros ali mas enfim tá aqui hoje a bicicleta que eu montei com peças todas do mercado livre a época não existia ainda chupi e compensava o frete e tudo mais hoje em dia o mercado livre tá bem difícil né os frets muito caro aqui pra região tá compensando mais aí a chupi enfim antes da moto né a gente era aqui o moleque sonhador de bike rapaziada eu já dei tanto grau que essa bike agora na moto eu não tenho disposição nem coragem nem sei da grau na na moto e nem pretendo também aprender não porque né enfim mas de bike eu tirava onda rapaziada era doideira só pelo estilo da bike aí você já consegue ver que a gente né isso aqui é bike de perrequeiro mesmo essa amortecedor aqui essa suspensão ele tem duas molinhas um do lado tá do outro pra ficar mais é suave confortável tirei uma molinha de um lado deixei só de um lado só ficou topzera mas enfim rapaziada a bike tá precisando aqui de uma manutenção talvez eu possa até fazer um projetinho pra reformar ela aí não vou fazer bike joga com ela porque pra filmar preciso do meu capacete não vou sair andando pela cidade né com capacete na cabeça né não sai de bike pela cidade um capacete na cabeça vamos chamar de louco mas enfim tem um amortecedor aqui do meio naquela vozinha eu tirei aqui eu coloquei esse ferro aqui que dá para rebaixar bem ó tá vendo coloquei aqui é esse caninho da do selinho da cela se não me engano é de um guidão de moto cortado claro né aí ficava mais rebaixado ainda enfim eu eu montei isso aqui é peças shimano tá vendo a catraca aqui shimano o câmbio que quebrou aqui era shimano esse outro câmbio daqui também é shimano enfim várias peças aqui da bicicleta tudo da shimano para quem conhece de bike aí sabe que é a marca de shimano pelo menos na época era melhor que tinha não sei hoje se já tem alguma melhor superior né mas parece que colocaram tanto uma olhada na bike que ela só vivia quebrando rapaziada então o que também posso desconfiar é que vendem muitas peças falsas no mercado livre não é como se como um todo né mas enfim é isso rapaziada você que tem uma bike sonha tem uma moto acredita que um dia acontece corra em busca de seus objetivos trabalho duro e vá em busca da conquista da realização daquilo que você tem mente realizar fé em deus trabalho tudo acontece tá bom tamo junto rapaziada se vocês não forem seguidores inscritos aqui do canal sigam curtam comentem compartilhe favoritem o vídeo deixe aquele comentário maneiro é nóis valeu até o próximo vídeo fui